Música Já que vai baixar, né, que eu não disseram que vai baixar, tem que baixar aqui também, né? Música Na verdade, dá até para entender, né, pelo processo logístico geograficamente, nós estamos em desmontagem, mas não justifica, eu acho que os sindicatos aqui, os petroleiros, eles tinham que ter uma ação, uma catélica, aqui também nós temos um discurso. Música